Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Finlândia. A visita foi uma resposta ao convite do presidente finlandês para aprofundar a agenda bilateral em áreas prioritárias como educação, ciência, tecnologia e inovação. O primeiro compromisso da agenda da presidenta nesta terça-feira foi um encontro com o presidente da Finlândia. A presidenta foi recebida em cerimônia oficial no Palácio Presidencial. Durante reunião privada, os dois chefes de Estado discutiram o interesse em desenvolver ações conjuntas em educação básica e na formação de educadores, áreas de reconhecida competência da Finlândia. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma declaração à imprensa. Veja como foi. Eu queria expressar a minha satisfação em realizar essa primeira visita à Finlândia. Agradeço o convite do presidente Saúlio Nenistro e a acolhida calorosa que a minha delegação e eu recebemos nesse encantador país. Ladies and gentlemen, I'd like to indicate just how pleased I am to carry out this first visit of mine to Finland. And may I thank president Saúlio Nenistro for the warm welcome that I and my delegation have received in this delightful country. Vim a Helsinki para celebrar a amizade entre nossos países e para aprofundar a cooperação bilateral. I have come to Helsinki in order to celebrate the friendship ties between our two nations and to deepen our bilateral cooperation. Transmiti ao presidente a admiração dos brasileiros pelo modelo educacional da Finlândia. I have conveyed to President Nenistro the sense of admiration on the part of the Brazilians regarding the educational model of Sweden. Modelo que é hoje uma referência global. A model which currently stands as a benchmark reference worldwide. Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. We would like to step up our cooperation for teacher training and development, both for basic education as well as for technical and vocational education. Tenho igualmente satisfação com os resultados obtidos no Ciências Sem Fronteiras. I am equally pleased with the current outcome of the Science Without Borders program. No setor comercial, nós consideramos que é importante ampliar as nossas relações, diversificando seu conteúdo. On the trade front, we believe it is important to increase our relations by diversifying the content of our trade agenda. Externei ao Presidente que investimentos finlandeses no Brasil serão muito bem-vindos. Notadamente no setor naval e de exploração offshore, particularly na indústria naval e na indústria offshore oil. Esses investimentos poderão somar-se a cerca de 40 representações e 56 subsidiárias de empresas finlandesas que atuam no Brasil. Quero destacar em particular a importância que atribuímos à ciência, à tecnologia e à inovação. Por isso, aproveitarei minha passagem pela Finlândia para visitar alguns centros de excelência tecnológica. Conversei com o Presidente sobre a criação de inovação Brasil-Finlândia com sede em ambos os países. Na área de energia, vemos com grande satisfação um potencial de cooperação, especialmente na exploração de etanol celulosa. Hoje, também avaliamos o quadro internacional e suas implicações. Concordamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos para a construção de um mundo de paz, segurança coletiva e desenvolvimento. Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reiterei o agradecimento pelo apoio dado pela Finlândia ao pleito brasileiro por um assento presente no Conselho de Segurança. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os objetivos do desenvolvimento sustentável e desejamos que a COP21 de Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os objetivos de desenvolvimento sustentável e reafirmamos a nossa expectativa de que a Conselho de Segurança 21 de Paris alcance um acordo justo, equilibrado, equilibrado, ambicioso e long-lasting acordo. Ao encerrar, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar o Sr. Presidente e o povo finlandês a visitar o Brasil em 2016 por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mais do que uma empolgante competição esportiva, as Olimpíadas são um momento de cooperação e de celebração da paz entre os povos. Obrigada. 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 Bom dia, senhor presidente. Bom dia, presidente Dilma. Minha pergunta é para o presidente Dilma Rousseff. Presidente, até pela sua declaração inicial, a gente percebe a sua intenção, o seu esforço em levar adiante uma agenda positiva. Porém, ontem na Suécia, nós vimos a preocupação dos suecos com a crise política e econômica no Brasil. Ou seja, não é uma preocupação somente dos brasileiros, mas a gente pode perceber com repercussão internacional. Hoje, um novo pedido de impeachment deve ser protocolado na Câmara. Eu pergunto, essas crises, a crise política e econômica, não chegaram ao ponto de inviabilizar as ações do governo? E até que ponto a senhora teme ou até que ponto se preocupa com esse novo pedido de impeachment? Olha, eu acredito... Translation, perhaps? Você que vai... Ah... Regarding the political interest during this visit, we saw that yesterday in Sweden, and we understand a request for impeachment is likely to be filed in the near future, so I'd like to hear your reaction to the current developments in Brazil, Madam President. Eu acredito que o objetivo da oposição pode ser inviabilizar a ação do governo. Mas a ação do governo não vai ser inviabilizada pela oposição, faça ela quando os pedidos de impeachment fizer. I believe that the ultimate objective of the opposition is to hinder government action, but the fact is that government action will not be hindered or made more difficult, no matter how many impeachment requests may be filed by the opposition. De outro lado, eu concordo que pode haver alguma preocupação de quem quer que seja. Inclusive, no caso aí, você está citando na Suécia, a preocupação dos jornalistas suecos, ela não prevalece na medida em que o Brasil tem todas as condições de pagar. Nós estamos enfrentando a crise, como vários outros países da União Europeia estão enfrentando, como os Estados Unidos enfrentou isso, não inviabilizou ações de governo. On the other hand, I agree that the concern is there on the part of some people, you refer to journalists in Sweden, for example. I believe the concern voiced yesterday was about the potential for Brazil to default. The fact is that that will not happen. These concerns do not apply. Brazil is perfectly well in a position to pay its commitments. And we are facing the crisis, just as other countries have done, for example, the EU member states and the U.S. Maria Manner, Helsingin Sanomat. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora presidenta. Eu vou falar em português. Hyvão, senhora presidenta. Eu vou falar em português. Espero que senhora me entenda. Meu nome é Maria Manner, sou jornalista de Helsingin Sanomat. Eu sou Maria Manner, Helsingin Sanomien toimitaja. Eu gostaria de perguntar sobre a economia. Haluaisin kysyä taloudesta. Porque a economia brasileira tem pior desempenho, su que vários outros países da América Latina. Minkä takia Brasilian talous on tällä hetkellä huonoppi kuin monen muun latinalaisen Amerikan maan? E como um novo pedido, um novo pedido da abertura do processo de impeachment, poderia afetar a credibilidade da economia? Obrigada. E como a economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. A economia brasileira é uma economia muito robusta, onde é um país que não tem menos de 370 bilhões de dólares disponíveis por meio de reservas forneiras. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica, que foi responsável por garantir, durante este período de crise internacional, um dos menores taxas de desemprego de toda a história do país. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica, que foi o fator clínico para garantir que a taxa de desemprego foi uma das maiores maiores na história do Brasil, apesar da crise internacional. E nós sabemos que a crise internacional, ela tem durado mais tempo do que o esperado. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes. E também, diante do fim do superciclo das commodities. E também, após o fim do superciclo das commodities, o boom de commodities. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. O Brasil é das economias da América Latina mais industrializadas. Por isso, é absolutamente explicável que seja a nossa indústria que mais tenha sofrido diante da crise. Assim como a indústria de todos os países, dos Estados Unidos à União Europeia. De outro lado, é importante dizer que é necessária, sem dúvida, estabilidade política para que a gente tenha um transcurso e um percurso mais tranquilo em relação à recuperação econômica. E o governo tomou todas as medidas nesse sentido. Nós estamos reconstituindo a base política de sustentação do governo. E é absolutamente garantido que nós iremos ultrapassar essa crise. E é absolutamente a given, e pode ser tomado por conta, que sim, nós vamos sobreviver a crise atual. Leandro Colón, Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia. As TVs só estão pedindo para a tradução vir pouco depois do raciocínio da presidente, que está cortando na hora que ela fala e fica ruim para editar depois, se possível. Journalists are requesting the interpretation be provided after the... Presidente, durante a sua viagem, a senhora declarou lamentar que o presidente da Câmara, que seja um brasileiro, é envolvido em denúncias de contas na Suíça. O presidente da Câmara disse ontem que ele lamenta que o governo brasileiro, no caso, o governo da senhora, esteja envolvido, segundo palavras dele, no maior escândalo de corrupção do mundo. Como a senhora reage a essa declaração tão forte? Primeiro, eu não vou comentar as palavras do presidente da Câmara. Segundo, o meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. O seu braço não faz parte do seu governo? O seu braço não faz parte do seu governo? has been implicated with allegations involving financial scandal and accounts in Switzerland and the like. The Speaker of the House, in turn, replied that he regrets that the Brazilian government is allegedly involved in corruption scandals. That was the question. The answer from Madam President was two points. Number one, I shall not make any comments on the remarks made by the Speaker of the House. Number two, my administration is not at all involved in any scandal or corruption activity. As pessoas que estão envolvidas estão presas. E não é a empresa Petrobras que está envolvida no escândalo. São pessoas que praticaram corrupção e elas estão presas. Ainda em Helsinki, na Finlândia, Dilma Rousseff participou de um almoço oferecido pelo presidente finlandês em sua homenagem. Na sequência, compareceu a uma mesa redonda empresarial com presidentes de empresas finlandesas. O encontro aconteceu na sede da agência Finpro, entidade estatal responsável pela promoção de investimentos e da pequena e média empresa. A presidenta Dilma Rousseff afirmou no encontro que a economia brasileira é bastante robusta e que é absolutamente garantido que o Brasil vai sair da crise econômica. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, conversou com a imprensa sobre as relações comerciais entre Brasil e Finlândia. É uma reunião dos ministros que vai marcar esse início da troca. Ela não vai formalizar isso? Não, não tem formalização. Inicia-se com a nível ministerial. Você abre a oferta, o grau de cobertura dela, quais são os bens que estão incluídos na oferta, qual é, como é que se dá, por exemplo, a cesta de produtos que tem um cronograma de desgravação, porque tem produtos mais sensíveis e que você coloca ao final do processo de desgravação, tem produtos menos sensíveis que você coloca no início. Portanto, é um processo que se reveste de um caráter técnico também, mas pelo alcance da cobertura, você já pode antecipar o êxito do processo de negociação. E quais são os produtos que são mais sensíveis? Olha, tradicionalmente o Brasil e os países menos envolvidos têm uma posição menos ofensiva na indústria. Mas o que eu posso dizer é que nós conseguimos o mais difícil, que foi harmonizar a posição, considerando que a Argentina tem as suas sensibilidades, que, dadas as características, é o perfil da indústria argentina, que ainda é uma indústria menos competitiva do que a indústria brasileira. Consequentemente, a posição da Argentina era mais defensiva do que a nossa. Quanto tempo pode demorar o março? Olha, é um processo que pode se completar aí, eu imagino, em dez meses, oito a dez meses, para que você possa completar o processo. Ou seja, em torno de agosto, setembro do ano... 2016, mas eu quero dizer o seguinte, na medida em que se aceita o início da troca, isso já antecipa claramente a possibilidade de êxito do acordo. Normalmente, esses acordos, eles podem se frustrar no momento inicial. Se, volto a dizer, se o grau de cobertura da oferta não corresponder à expectativa de cada bloco. O Brasil está correndo atrás, então, agora, de fechar esse primeiro grande acordo aí. Olha, eu diria que nós estamos correndo atrás já há tempo, desde que iniciamos aí esse novo mandato da presidente, que nós fizemos uma ação muito firme dentro do Mercosul para que a gente pudesse fechar a oferta. Eu fui inúmeras vezes à Argentina, ao Paraguai, nós estamos trabalhando nisso desde o início do ano. Fizemos com os Estados Unidos um acordo de convergência regulatória, de harmonização de normas. Estamos num processo, concluindo um processo com o México, de ampliação do acordo de complementação econômica. E fizemos uma ação também muito forte junto aos países da Bacia do Pacífico, na América do Sul. Sobretudo, Peru e Colômbia, com os quais o Brasil estava, assim, com um processo congelado de negociação de margem de preferência tarifária. E que agora nós esperamos descongelar esse processo e concluir a desgravação dentro de um horizonte aí de até dois anos. Eu acho que a mensagem que eu queria sublinhar é a seguinte, as empresas finlandesas têm um grande interesse em manter a presença no mercado brasileiro. E, curiosamente, há muitas empresas que estão no Brasil e que a gente não se dá conta. E, por exemplo, a Poire, que é a antiga Jacob Poire, que é uma empresa que atua nessa área de engenharia, tanto no setor de papel e celulose, quanto na área, por exemplo, de geração de energia. Tem uma presença já antiga no Brasil. A Valmet, a antiga Valmet, a história Enzo, que agora tem lá um grande investimento, que é a Veracel, em associação com a Fibria, na área de papel e celulose. Portanto, há uma presença já de empresas, de companhias finlandesas e todas manifestam o interesse de ampliar os investimentos no Brasil. Por isso que eu queria entender, é uma viagem como essa, mais do que essa relação diplomática com os líderes, o que traz de resultado prático? Olha, é sempre uma oportunidade de você poder receber informações. Por exemplo, nós estamos nesse processo do acordo que Mercosul-União Europeia. Os finlandeses podem ajudar nesse processo. E, às vezes, por exemplo, a comissária europeia tem uma delegação, tem um mandato para negociar. Mas são 28 países. Cada país tem uma peculiaridade, cada país tem um interesse maior ou menor. Portanto, no plano, vamos dizer, de um acordo amplo, você poder informar a posição, o que é que o nosso interesse, o nosso grau de interesse, a nossa disposição é sempre muito positiva. E, com relação ao contato direto com as empresas, aspectos do ambiente de negócios no Brasil. As questões estão associadas a marco regulatório, a processos que estão, por exemplo, no legislativo. Há informações sobre a questão de compras governamentais, se isso vai estar nos acordos ou não vai estar nos acordos. O tratamento que as empresas têm vis-à-vis das empresas brasileiras. Isso é sempre um momento importante para você esclarecer. E fica um canal aberto, porque, frequentemente, nós somos também, depois das visitas, nós temos que responder a algumas perguntas que foram encaminhadas, a esclarecer alguns pontos, a áreas do governo que não estão aqui representadas. Então, por exemplo, tem questões que a gente tem que endereçar ao Ministério de Minas e Energia. Em suma, é sempre muito interessante e muito produtivo a gente poder estar aqui e lá fora e explicar algumas coisas também do Brasil. Sobretudo, essas medidas de ajuste na economia, que eles têm um interesse também de saber qual é o cronograma delas, o que é que a gente espera. Essa é uma questão muito colocada? Não precisa colocar. A preocupação colocada, veja que a Finlândia tem um processo também que se assemelha. A Finlândia está vivendo um processo de estagnação também econômica. Três anos, a economia finlandesa não cresce, tem crescimento negativo. E a economia finlandesa depende muito de exportação. 35% do produto econômico da Finlândia é destinado à exportação. E, portanto, eles têm dificuldades também. Eles têm uma dívida pública que tem tido uma trajetória de crescimento. Portanto, é bom você ter uma avaliação, olhando sob a ótica deles e do processo que nós estamos construindo. O que o governo coloca para eles? Uma casa? Uma posição de confiança, por exemplo. Mas vocês falam em datas? Eles sempre estão nos instando a dizer qual é o horizonte provável, etc. E nós temos que passar uma visão realista. E qual é? Na nossa avaliação, o processo de estabilização e de retomada vai acontecer no final de 2016, na nossa avaliação. E o importante é levar uma palavra muito realista também, porque eles percebem, eles sabem que não adianta você estar querendo fazer juízos muito róseos, porque não corresponde à realidade. Além do interesse em desenvolver ações conjuntas em educação básica e na formação de educadores, áreas de reconhecida competência da Finlândia, o Brasil pretende fortalecer parcerias existentes em biotecnologia e nanotecnologia, assim como explorar novas áreas de cooperação. Para isso, a presidenta dedicou boa parte da agenda desta terça-feira a compromissos em uma universidade. Dilma Rousseff foi recebida por acadêmicos e gestores da instituição. Na área da educação, o país escandinavo foi um dos primeiros a receber alunos do programa Ciências Sem Fronteiras e já concedeu, até o momento, 222 bolsas. Durante visita a um espaço conhecido como Design Factory na universidade, a presidenta recebeu explicações dos estudantes. Logo em seguida, visitou a startup Sauna, espécie de incubadora de apoio a empresas em estágio inicial, especialmente na área de tecnologia. Por fim, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o primeiro-ministro da Finlândia. Durante a reunião na residência oficial do governante, foram tratados os próximos passos nas relações entre os dois países. Essas foram as atividades da presidenta Dilma Rousseff na Finlândia. Antes, a presidenta fez uma visita de trabalho à Suécia. Dilma Rousseff já está a caminho do Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Cribeiro 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 Cribeiro.